Pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos gravar mais um vídeo pra vocês. Na verdade, um vídeo hoje voltando a falar um pouco a respeito do comportamento animal, né? Eu já gravei esse vídeo um tempo atrás, né? Mas a pessoa mandou algumas dúvidas ainda aí. Então, falei, vou regravar, gravar novamente, dando um pouquinho mais de ênfase com relação a como a gente mostrar um erro comum que eu enfrento dentro do consultório veterinário da gente não saber educar o nosso cão, né? Ou mesmo, a gente às vezes não sabe entender como é que o nosso cão está pensando, né? Ou seja, é uma coisa muito comum. Todo mundo fala que o cão tem medo de ir no veterinário, né? Ou mesmo o cão sobe na mesa e já fica apreensivo, receoso, né? Ou ele acaba ficando quietinho, né? Quando logo depois que ele entra no consultório, ele sobe na mesa do veterinário. E aí, a gente pega alguns cães que realmente são muito bonzinhos, são muito fáceis de lidar, mas a gente pega também alguns cães que são difíceis, né? Alguns cães que já têm uma ênfase mais agressiva de realmente tentar se defender como se aquilo fosse uma ameaça. Quando o veterinário chega próximo, né? Muitas vezes é o jaleco branco, muitas vezes é pelo tom de voz, pela forma com que o veterinário chega para abordar o cão, né? A gente sabe que a gente precisa ter uma desensibilização primeiro do cão para a gente poder chegar e abordar e examinar o nosso cão. Se a gente ir diretamente, já indo pondo a mão dele bruscamente, esse cão, teoricamente, ele tende a responder de uma forma agressiva, né? Então, tem uma forma com que a gente aborda esse cão para a gente poder realmente examinar e avaliar esse cão para ver quais os problemas que ele possa ter, né? Qual a causa principal do cão ter ido ao veterinário, qual o problema que ele precisa de correção. Mas o aspecto de comportamento errado que eu vejo mais comum dentro do consultório é o quê? Quando a gente vai abordar esse cão, né? E o cão, ele tende a tentar rosnar, ou morder, ou ameaçar realmente vir para cima do veterinário, né? E aí, a primeira resposta que o proprietário faz, né? Logo em seguida que o cão acabou de tomar essa atitude, é o quê? O veterinário, o proprietário, logo em seguida, abraça o cão, né? Ele abraça o cão contra o peito, fazendo carinho e fala Não, não faz assim não, Bob. Não tenta morder o veterinário. Coitadinho, ele está tentando ajudar, ele vai resolver o problema seu. Não vai fazer mal. Ou seja, se a gente parar para pensar na lógica desse comportamento que a gente acabou de fazer para o nosso cão, é o quê? O cão estava bravo, agressivo, tentando morder o veterinário. Logo depois de ele tomar essa atitude, eu fui lá e recompensei essa atitude com carinho, né? Ou seja, eu reforcei a atitude negativa dele, né? Quando eu deveria repreender, eu reforcei com uma forma positiva. Ou seja, o que é que esse cão entendeu se ele pudesse falar? Tá vendo? Eu fiz certinho. A cada vez que esse rapaz tentar chegar perto de mim, eu vou morder e vou ir para cima dele. Vou rosnar, porque é isso mesmo. Cada vez que eu fizer isso, eu vou ganhar mais carinho. Exatamente dessa forma que o seu cão está pensando, né? Quando você faz esse reforço. Ao invés de, nessa hora, você chegar e dar um chasquão brusco na guia, você dar um puxão nele, ou mesmo mostrar uma pressão em cima dele. E falar assim, não. Um não ríspido, firme e forte. Para mostrar para esse cão que ele toma uma atitude errada, né? Aí que é a hora da gente dar a bronca nesse cão, né? Para que ele veja, puxa, fiz alguma coisa errada, né? Então, ou seja, eu não posso tentar morder o veterinário, que senão eu vou tomar uma bronca. Meu dono não gostou desse comportamento que eu tive. Aí sim, facilita para o veterinário tentar chegar, examinar e avaliar o nosso cão, né? Então, essa é simplesmente uma das alternativas, das noções que eu quero passar para vocês. Avaliarem no seu dia a dia, né? No seu dia a dia com o seu cão. Quantas vezes o seu cão não faz alguma coisa errada e a gente vai lá e faz carinho? Por quê? Porque é bonitinho, porque o cão não sabe falar, coitadinho, né? Então, é aquela... E a mesma coisa acontece em casa. Ou seja, você está lá almoçando. Daí o cachorrinho vem lá e põe a patinha na sua perna. Aí você continua almoçando. Ele vai lá e deita no seu pé. Aí ele empurra a sua perna com o focinho. Aí ele fica raspando a sua perna. Ou seja, é uma atitude negativa, é uma atitude desagradável. Por quê? Porque ele está pedindo alimento quando você está comendo, né? Ele tem o pote de ração dele, ele tem o alimento dele na hora determinada que ele tem que comer. E ainda assim, ele está tomando um comportamento, uma atitude negativa. E a gente, o que a gente geralmente faz? Ai, coitadinho, ele não sabe falar. Pega aí, toca. E vai lá e dá o petisco, dá a comida para esse cão. Ou seja, ele foi recompensado por uma atitude negativa que ele teve, né? E aí, é isso que a gente quer? Como a gente pode brigar e falar que o nosso cão, é... Ah, ele é mal educado, ele não aprende. Eu já tentei ensinar, mas ele fica pedindo comida, eu fico com dó e dor, né? Então, se a gente não parar para a gente poder perceber esse comportamento que o nosso cão tem e como a gente vai fazer para corrigir esse comportamento, a gente nunca vai resolver, né? Então, o primeiro passo é você perceber isso aí no seu dia a dia, né? Espero que com esse vídeo tenha ficado claro. Você perceber essas atitudes no dia a dia para você realizar a correção. Por quê? Porque a correção é ruim, é chato você ir lá e dar bronca num cachorrinho que você tanto gosta. É, eu sei disso. Que é, a gente se magoa também, né? Não magoa só o cão, a gente se magoa. Mas a gente tem que pensar que é como uma criança. A gente tem que fazer uma educação, aquela educação que seja mais firme, para quê? Para a gente poder colher frutos lá na frente, né? Porque senão fica um cão sem limites, ele não sabe o que é não, ele não sabe o que é que ele deve obedecer ou não deve, né? Ou seja, ele não vai ter limite algum. Ele sempre vai querer fazer tudo o que ele quer e do jeito que ele quer. Ele acaba se tornando isso aí, acaba desgastando a nossa relação de convivência no longo prazo. Tá bom, gente? Então, essa é uma dica simples. Espero que vocês percebam isso aí no dia a dia de vocês, tá? E para a gente poder recuperar e mostrar realmente que a gente pode ter um cãozinho muito educado e comportado realmente em todas as situações. em casa ou na clínica veterinária ou nos passeios. Tá bom, gente? Se você gostou, por favor, se inscreve no canal. A gente tem mais vídeos. Na descrição do vídeo tem o link também na nossa página do Facebook, tem o nosso e-mail, tá? E tem também o link do nosso outro canal, que é o canal oficial, que a gente está migrando esse canal para o outro. Tá bom, gente? Se você gostou, dá um joinha, curta o nosso Facebook e manda as dúvidas se vocês tiverem. Tá bom? Um abraço.